Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui pelo canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história da Carolina, que passou no concurso da SEAGREDF, então ela vai contar para a gente um pouquinho do cargo, como é que foi a trajetória dela de estudos, né, até conseguir a tão sonhada aprovação, como é que foi toda essa história, né, até chegar a esse concurso. E se você está com curiosidade aí para saber sobre a história, continue com a gente. Carolina, seja muito bem-vinda aqui à nossa conversa e já se apresente para quem está assistindo a gente, fala um pouquinho de quem é você. Eu sou a Carolina, muito bom dia, eu tenho 26 anos, eu nasci e fui criada no Rio de Janeiro, na capital, e aí eu me mudei para Campos de Goitacazes para fazer faculdade e me formei em Medicina Veterinária na UEMF, na Universidade Estadual Norte Fluminense, em 2022. Ai, legal. E aí, como é que você decidiu entrar, então, para o mundo dos concursos públicos? Esse concurso agora foi o seu primeiro ou você já tinha feito algum antes, né? Como que tudo começou? Então, na verdade, esse não foi o meu primeiro. Eu comecei a estudar para concurso público logo no meu último período de faculdade, porque os meus pais, eles são concursados e desde pequena eu fui influenciada por eles a seguir esse caminho. Eu sempre quis poder seguir a minha profissão e ter o conforto e a estabilidade de um cargo, de um concurso público, né? Então, eu comecei a estudar no meu último ano de faculdade, enquanto eu fazia o meu TCC, e aí eu tinha mais tempo para estudar, né? Comecei fazendo a prova do CRMV São Paulo, e logo depois eu fiz a prova da PM do Espírito Santo, e por último eu fiz a prova do CEAGRE e DF. E aí, então, você sempre vai em busca da sua área, que é médica veterinária, certo? Sim, sempre dentro da minha profissão. E você já chegou ao seu objetivo final com esse concurso, ou você ainda vai continuar estudando? Tem algum concurso ainda que você tenha em vista aí como objetivo? Por enquanto, eu estou descansando ainda, dando umas férias de concurso, mas não sei ainda no futuro, vou ver como que vai ser, se abrir, de repente, o concurso do Mapa e alguns outros concursos que são muito visados ainda na área de veterinária, talvez eu continue a estudar. Legal. Mas então, conta para a gente, como é que foi a sua preparação para esse concurso, né? Como é que você fazia o seu plano de estudos? Quantas horas você estudava? Horas líquidas, né? Por dia. Como é que você dividia as matérias? Então, conta um pouquinho desse trajeto aí para a gente. Durante a pandemia, que foi quando eu comecei a estudar mesmo, em 2020, 2022, eu estudava em média sete horas por dia, mas nunca fui de cronometragem, me prender, assim, a horas líquidas, que eu sentia que só atrapalhava e aumentava a minha ansiedade. O meu plano de estudo, ele se baseava em tirar uma hora sempre de manhã para revisar toda a matéria. O restante da manhã, eu continuava estudando matérias específicas, de forma contínua, né? Na matéria. E na parte da tarde, eu estudava umas duas matérias gerais diferentes, que iam se alternando ao longo da semana. Aí, eu comecei a trabalhar na residência, que assim que eu me formei, eu passei na residência em medicina veterinária. E começou a ficar mais puxado para conseguir estudar, que são 60 horas semanais. Eu conseguia estudar só de duas, três horas por dia. E no fim de semana, eu me dedicava ao máximo. E aí, você tinha uma rotina aí de lazer, de sair com seus amigos, ou não? Nesse período, você ficou realmente mais focada? Quase não saía. Eu saía para comer fora no fim de semana, mas assim, vida social, eu tive que abrir mão. E as pessoas ao seu redor entenderam isso? Ou houve algum tipo de crítica? Alguém que não entendia, porque você ficava tanto tempo estudando? Não, sempre tive todo o apoio. Sempre tive o apoio dos meus pais. Sempre tive o apoio do meu namorado também, que também é concurseiro. Então, foi mais fácil para mim, quanto a isso. Ah, legal. E você falou, então, sobre a influência dos seus pais, né? Enfim, seu namorado também é concurseiro. Como você conheceu a estratégia? Foi indicação de alguém ou você que buscou e acabou encontrando? Foi indicação do meu namorado, que ele já era aluno. Legal. E aí, quais ferramentas você mais utilizou durante a sua preparação? Eu usei mais as videoaulas, só que eu também lia os PDFs pelas videoaulas não serem totalmente completas, não abrangiam todo o conteúdo. Só que eu sempre preferia videoaula por conseguir fazer outras coisas enquanto eu ouvia a aula. Então, acabava sendo melhor para a minha rotina corrida, conseguir ouvir no transporte, conseguir ouvir durante o dia. E fazia muitas questões pelo estratégia de questões. Ah, legal. Tem uma ideia de quantas questões você fez? Não, não sei. Muito. Porque eu ficava montando os cadernos de questões de acordo com a matéria que eu estava estudando. Então, não conseguia contabilizar. E qual foi a sua maior dificuldade nesse período em que você estudou para concurso? Não necessariamente o só para esse em específico, mas durante toda a sua trajetória, qual foi a sua maior dificuldade? É você ter essa persistência, você não desistir. Por mais que, no primeiro que eu fiz, eu não tive uma colocação tão boa. Eu fiquei em vigésimo no CRMV de São Paulo, mas ainda fiquei dentro do cadastro reserva. Só que fiz antes uns concursos das FESEX, que foram os primeiros que eu comecei a testar na área da veterinária e também não fui muito bem. Então, é ter essa persistência de você continuar, mesmo não tendo resultados, no início não tendo resultados muito bons. E teve alguma matéria em específico que você sentiu mais dificuldade, que você achava ali que estava muito difícil? Eu sempre tive mais dificuldade em veterinária, em algumas áreas de veterinária, na parte de clínica. E aí, eu acabei buscando concursos que não caíam tanto nessas partes, mas informática também sempre tive problemas. E qual que é a dica para quem quer estudar para esse concurso, a mesma área que você, né? Na hora da prova ali, o que você viu, quais questões caíram ali que te surpreenderam? Às vezes, algum assunto que você não estava esperando. Claro, né? Vai mudando de prova para prova, né? Mas na experiência que você teve, o que você indicaria para quem vai estudar a mesma coisa que você daqui para frente? Para a área de veterinária, é sempre, assim, quando você escolhe a área de defesa, de inspeção agropecuária, tem que estar sempre atento às notícias que estão acontecendo. Sempre vai cair algum tema atual, algum tema que está em alta, assim, de doenças de veterinária. E fazer sempre as provas antigas e fazer a prova de outros órgãos que sejam semelhantes com o seu cargo. Porque costumam cair sempre as mesmas questões, o mesmo estilo. E provas antigas da mesma banca também, muito importante. E através aqui das videoaulas, né? Que você chegou a assistir do Estratégia, você acha que eles conseguiram abordar esse tipo de questão que as bancas abordavam, né? Ou você ainda acha que faltou alguma coisa? O que você tem a dizer sobre o material mesmo do Estratégia? Sim, com certeza. Ajudou demais. Eu gostava muito de assistir as revisões de véspera. Pegava até de outras provas, porque era um resumo sempre muito bom. E eu assistia direto revisões de veterinária da professora Ana Paula. Que eu ficava assistindo várias e várias vezes a mesma aula no YouTube. Ajudou demais a fixar a matéria. Essas revisões de véspera, o que você acha que tem de diferencial em relação a outros cursinhos que você já tenha visto por aí? Ah, e talvez pela quantidade de matéria que consegue aglutinar no mesmo vídeo. E muitas questões atuais que são debatidas ali na hora. Na hora da prova, você se considera uma pessoa ansiosa? Como é que é esse momento pra você? Você chega muito nervosa? Consegue controlar suas emoções no momento? Como é que é esse momento? Sim, eu sou bastante ansiosa. Nossa, eu sempre chego o mais cedo possível e fico lá me acalmando antes da prova. Mas sempre deu tudo certo. Sempre que levar o lanchinho. E quando você viu o seu nome ali na lista dos aprovados, como foi? Ah, com certeza. Vem o resultado, é uma realização. A gente vê que todo o nosso esforço valeu a pena. Com certeza. E se você tivesse aqui que deixar uma mensagem pros concurseiros que estão assistindo a gente, né? Porque tem muita gente que procura aqui essas palavras dos aprovados, às vezes porque estão pensando em desistir. Outras pessoas ainda nem começaram a estudar e já estão buscando dicas. Então, qual mensagem você deixa pros concurseiros? Ah, eu diria pra não desistir. Porque no início as matérias, elas parecem infinitas. Mas, com o tempo, as coisas vão se repetindo e vai virando parte da memória de longo prazo e vai ficando mais fácil. E no final não tem nada mais satisfatório do que ver o resultado do seu esforço, do seu sonho sendo realizado ali. Você chegou a pensar em desistir em algum momento ou você não passou por isso? Não, não cheguei a desistir, não. Ah, que bom. Eu sabia que era a única coisa que tinha no meu futuro, eu tinha que ser concursada em alguma coisa. Sim. E você falou, então, que por enquanto você vai seguir de folga, né, dos estudos. Mas, mais pra frente, pode ser que você volte a estudar em algum outro concurso, né, ou não, né, não sei. Mas se você tivesse que indicar o Estratégia ou que usar o material do Estratégia novamente, você utilizaria? Sim, com certeza. Indicaria também. Ah, que bom, Carolina. Então, muito obrigada aqui pela conversa, né, pelas dicas que você passou pro pessoal. Em breve, essa entrevista também vai estar no nosso blog, escrita, né, então você pode acompanhar tanto agora aqui no vídeo, como escrita também. Eu desejo muito sucesso pra você e conte sempre com a Estratégia, tá bom? Obrigada. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui no nosso canal, você encontra outras entrevistas. A gente se vê numa próxima, até mais. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui no nosso canal.